Silvio Santos 26 Silvio Santos 26 Quem sabe, sabe, conhece bem Capacidade que o Silvio tem Quem sabe, 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 importa bem Vota no Silvio Santos, vota no 26 Eu estava indeciso e estava como vocês Agora sou Silvio Santos, voto no 26 Eu estava indeciso e estava como vocês Agora sou Silvio Santos, voto no 26 Já tem em que voltar Silvio Santos 26 Pra tudo melhorar Silvio Santos 26 Indeciso, eu não sou mais Silvio Santos 26 Já tem em que voltar Silvio Santos 26 Quem sabe, sabe, conhece bem Capacidade que o Silvio tem Quem sabe, 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 importa bem Vota no Silvio Santos, vota no 26 Eu estava indeciso e estava como vocês Agora sou Silvio Santos, voto no 26 Eu estava indeciso e estava como vocês Agora sou Silvio Santos, voto no 26 Já tem em que voltar Silvio Santos 26 Pra tudo melhorar Silvio Santos 26 Indeciso, eu não sou mais Silvio Santos 26 Já tem em que voltar Silvio Santos 26 Pra tudo melhorar Silvio Santos 26 Indeciso, eu não sou mais Silvio Santos 26 Já tem em que voltar Silvio Santos 26 Pra tudo melhorar Silvio Santos 26 Indeciso, eu não sou mais Silvio Santos 26 Já tem em que voltar Silvio Santos 26 Silvio Santos 26